O Trump, lembrando, lembra o Trump, né? Lá voltava o poder, 45º presidente norte-americano, quando Israel completou 70 anos e transferiu a embaixada para Jerusalém. Teve um desdobramento grande no mundo espiritual, isso é importante. O Trump lançou a própria Bíblia dele, sabiam disso, né? Foi essa imagem, acho, pra você aí. O Trump lançou a própria Bíblia, Bíblia do Trump, e na capa da Bíblia... Aí, da 13, o Irã ataca Israel. Só que ele não usa o seu poder bélico forte. Ele até podia acabar e podia se juntar com outros grupos extremistas. Hamas, Asbolá, Estado do Islâmico, um ataque maciço acabava com Israel. Mas não, não é o momento de atacar. Por quê? Não pode ter guerra agora, não pode uma guerra desse nível, não pode. Eles têm que esperar o Trump assumir o poder. A Bíblia diz que ele vai trazer a paz, né? Ele é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E quero lembrá-los, olha, isso não é coincidência. Israel completou 70 anos, Jesus fala, em Mateus capítulo 24, fala da figueira, representação de Israel, e fala que não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam, né? A Israel, uma geração bíblica de 70 anos, base pra isso, Salmo 9010, passou uma geração, completou uma geração em 2018. Trump era o presidente, 45, 5, 4, 9. Olha o 9 aparecendo de novo, igual da Madonna, né? Interessante, né? Pode ser uma coincidência, né? Aí, ok, de 2018 para 2025, quando ele vai voltar ao poder, tá? Ele vai voltar ao poder, 7 anos vão se passar. Não é coincidência, tá? Não é coincidência, não. Ele vai assumir o poder. E também, o oitavo rei vai estar em censo. Ele foi capa aqui da cabista Time. E aqui, a própria produção, você vê que foi postado por ele mesmo, né? No Instagram dele lá, na rede social dele. Foi chifrinho na cabeça, tá tirando onda pra nossa cara, sabe? Ele aí, como tá dizendo, olha, eu sou o anticristo, né? Mas já escutaram tanto falar disso, as pessoas pensaram, é teoria de conspiração. Ah, o mundo vai acabar. Falaram tantas vezes, ninguém acredita. Pois é, agora é verdade. Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo, né? Aí, indo adiante, né? E é no mês de abril, tá? Então, dia 13, Israel atacado, né? Aí, Estados Unidos disse, não rechassem, não rechassem, não revidem, não revidem. Né? Porque não vamos proteger vocês. A porteira ficou aberta, tem um monte de extremista lá, Biden não quer correr risco. E o que que acontece? Israel rechaça. E, misteriosamente, o Irã, pacificamente, anteriormente, tinha dito que ia varrer Israel do mapa. Mas ele diz, não, nós não vamos atacar, porque os mísseis caíram em áreas desertas, não feriram ninguém, não atingiu base militar, então não vai atacar vocês, não. Fiquem tranquilos. O Trump, lembrando, lembra o Trump, né? Vá votar o poder, 45º presidente norte-americano, quando Israel completou 70 anos e transferiu a embaixada para Jerusalém. Teve um desdobramento grande no mundo espiritual. Isso é importante. O Trump lançou a própria Bíblia dele. Sabiam disso, né? Pôs imagens pra vocês. O Trump lançou a própria Bíblia, Bíblia do Trump. E na capa da Bíblia não tem nenhuma simbologia ao cristianismo, por exemplo. Nada disso. O Trump lança a própria Bíblia, né? Pôs a sua coisa. Quem não sabia, você está sabendo agora, né? Aqui, está a imagem. A gente está a cara de pau. É, o Trump chega a ser até engraçado. Tinha uma onda, né? Até engraçado. Enfim, a OMS já prevê. Mas, Daniel, essa Bíblia do Trump é a Bíblia que nós conhecemos ou ele modificou a Bíblia? Ou só mudou a capa? Ah, mudou a capa e tem pequenas alterações, sutis. Sutis alterações ali que vão... Uma palavra, você muda o significado da frase. Uma vírgula, você muda o significado. Gera uma interpretação diferente. O interesse é... Isso eu já tinha falado antes, desde o Fórum Econômico Mundial, porque eles queriam reescrever a Bíblia pela inteligência artificial para torná-la mais inclusiva. Para que mais pessoas, formando uma espécie de um ecumenismo, né? Na verdade, no mundo, não tem a religião que vai te salvar. Jesus não veio trazer religião. Ele veio trazer o religare. Sua reconexão para com Deus. É isso que Jesus veio trazer. Mostrar o amor. Tanto é que ele foi contra aqueles que... Os doutores daliu, os fariseus. E favoreceu o samaritano, o publicano, a mulher adulta, a viúva pobre. Todo mundo que era rejeitado, ele acolheu, né? Então, ele quebrou o paradigma. O valor é o amor. Tem o bom e o mal no mundo inteiro. Eu tenho amigos muçulmanos, católicos, budistas, espíritas. Ah, mas não posso julgar ninguém. Quem julga é ele, né? Quem vai separar o joio e o tribo é ele. Só tem um legislador, o único juiz. E a gente fica julgando, né? Isso daí é doutrina satânica em torno do nosso meio. Você está julgando, você vai ser julgado também. Você está fazendo exatamente o que o diabo faz, né? Vai lá, eu achei frio, né? Então, a OMS já previu uma segunda onda. Provavelmente, talvez, talvez, sei lá. Segundo semestre desse ano. Ou 2025, mais provável ainda. E já deu sinais. Isso é público. O mestre falou sobre isso. 100 vezes mais potente e com 50% de fatalidade. Vamos colocar assim, tá? Então, você acredita que, pelas previsões, ele será o novo presidente? Ele vai ganhar? Ganha, faz sim, ganha. Ganha e vai trazer paz. Só que vai ter... Hoje, o mundo está, assim, por um fio para grandes conflitos, né? Então, esperando um pouquinho. Deixa ele assumir o poder, né? Ele vai conseguir, vai trazer paz. Vai ter uma treta antes. Vai ter uma treta antes. Ele vai trazer a falsa paz. A Bíblia fala sobre isso. Quando houver paz e segurança, vai arrependido na destruição, né? E ele está na posição certa. A nota de um dólar. Nova Ordem Mundial. Novos Ordem do Seclório. Está lá. E ele vai favorecer o Grande Reset. Nunca ninguém falou do Grande Reset. O Klaus começou a falar. E ele mesmo se autoproclama. O Klaus, para quem não sabe, ele é o fundador e diretor do Fórum Econômico Mundial na Suíça. E ele que propôs a questão do Grande Reset, né? E ele tem apoio global para isso. O mundo todo apoia isso. Acho uma ótima ideia. O Grande Reset e tal. E vai ter um controle. Vai trazer controle ali. Bom, enfim. E vai ter um controle. E vai ter um controle.